A audácia e criatividade não faltam para os assaltantes. Eu vou te contar, gente, dois homens invadiram um edifício na Asa Norte, tiveram na porta das casas, para acontecer o pior. Só que eles roubaram os sapatos deixados do lado de fora dos apartamentos, quem nunca, por causa dessa pandemia. Aí você imagina, você deixa o sapato fora para não contaminar, vem o criminoso, entra no prédio, entra na porta dos apartamentos e leva tudo. Tatuzinho vai contar para a gente. Primeiro, olhe estas imagens. Repare que os suspeitos estão com caixas nas mãos. O inusitado acontece nesta cena. Um dos criminosos de costas agaixa. Força a porta até abrir. Com acesso garantido aos apartamentos, num prazo de pouco mais de cinco minutos, os ladrões fazem o verdadeiro limpa. Ao todo, este prédio que fica localizado aqui na Asa Norte, nas 713, tem cinco blocos. Mas só que os ladrões decidiram visitar três blocos. Um desses blocos é esse aqui, ó. É, inclusive, onde as imagens mostram um dos suspeitos agachando e abrindo a porta, aliás, arrombando de costas, para terem acesso aos apartamentos. Lá dentro, eles fazem um verdadeiro limpa. Levam tênis, chinelos e até o curioso. Aqui na parte de baixo, além de levar os objetos pessoais de alguns moradores nas portas dos apartamentos, eles levaram os bicos das mangueiras de combate a incêndio, instaladas no prédio. O Seu Francisco é exalador aqui há muito tempo. Já tem mais de 30 anos. Seu Francisco, ficou surpreso quando chegou no outro dia, viu as imagens e viu esses dois ladrões? Sim, fiquei surpreso, sim. Isso foi na madrugada, né, entre três e quatro horas da manhã. Quando eu subi para as entradas, para fazer a limpeza, eu vi lá as mangueiras já todas cortadas, tiradas os bicos. E todas as peças de metal, aliás, copos, né, eles tinham levado. Para Seu Francisco, o zelador do prédio há 30 anos, esta não é a primeira vez que ladrões furtam um edifício. Sobre essas mangueiras, são a segunda vez. E, inclusive, já chegaram a levar as tampas de esgoto, que já aconteceu isso, sim. Ainda abalado com os prejuízos deixados pelos ladrões, ele conta que precisa de mais segurança na região. A gente pede porque não é simplesmente que eles passam aqui. Já tem passado, sem dúvida, mas eu acho muito pouco. Tinha que passar mais nessas madrugadas. Brincadeira, né? A gente reforça a porta do condomínio, porque qualquer um abre essas portas de vidro. A gente já mostrou vários crimes aqui, de árvore de Natal a sapato do povo. É muito fácil abrir uma portaria dessas das 700. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que realiza patrulhamento em toda a Asa Norte, de forma estratégica. Vem reduzindo de maneira significativa os índices criminais. E diz que não foi encontrado no sistema um registro da PM, nenhuma chamada para a 713 da Asa Norte no dia do furto. Então, tem que denunciar também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.